Água, terra, fogo e ar. Esses são os quatro elementos do Avatar. E hoje iniciei a minha jornada como o Avatar. Então bora lá, Ju. A gente pode escolher quatro elementos aqui pra se tornar o Avatar. Tendo eles o ar, água, terra e o fogo. E aí, Ju, eu vou deixar você fazer as honras e escolher primeiramente o seu. Ah é? Mas tá, antes de eu escolher aqui, mano, por que você tá careca? Você tá esquisito, careca. O que que é isso, mano? Meu Deus do céu, o cara é todo bugado, véi. Então, aqui aconteceu algumas coisas esquisitas no barbeiro, mas... Levanta a cabeça aí, mano. Levanta a cabeça pro povo, véi, mano. Olha aqui. Você desculpa. Mano, eu sou o ar, já que você tá de graça. Só água. Então, demorou? Você é água? Beleza, escolhe aí o seu elemento. É só clicar com o botão direito, ó. O dobrador de ar. Manipule o fluxo de ar e incorpore a liberdade. Eu escolhi o ar, você escolheu a água? Vai ser a água. Controle a água e o gelo. A água é o elemento da mudança. Ó. É isso, hein? Eita. Aí. Gente. Eu não sei... Onde é que a gente tá? Eu não faço ideia. Mas, bom, tem aqui o NPC e ele tá com um pegaminho aqui. Eu acho que tem que falar com ele. Vamos lá. Sentinela de lótus brancos. Bem-vindo à ilha do templo do ar. Você deve ser o Avatar. É uma honra conhecê-lo. Tá, eu não vou ler o resto, não, porque eu tô com preguiça. Enfim. É isso. Eu vou com esse. Eu vou com esse. Aqui. Essa aqui é... Será que é a ilha do... Do Ang? Que, tipo, é a primeira que ele vê todo mundo morto. Não sei o quê, não sei o quê. Ou eu tô ficando doida? Eu não sei. Você quer saber qual ilha é essa? Então, se liga. Então, Ju, a gente já conheceu a ilha. E olha o que eu tenho aqui, ó. Toma. Nossa. Eu tenho dólares de ar. Ó. Você tem diálogo? Eu usei. O que você tem? Ah, pera. O que eu tenho que fazer? Meu Deus. Caraca, você virou uma dobradora de água. Chique. Eu preciso estar perto da água, mano. Nossa, que lindo. Pior que isso daqui é muito da hora mesmo. Então, Ju, vamos seguir nossa jornada, porque eu acho que a gente vai ter que subir lá pra cima. Porque, pelo que eu vi lá da ilha, tem umas coisas bem doidas lá em cima. Tá, tem um velhote aqui também. Vamos falar com esse velhote. Sentinela de Lotus. É uma honra falar com você, Avatar. Obrigado por interagir comigo. Este é o melhor dia da minha vida. Você viu, Ju, como eu sou importante? Ai, meu, 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 Avatar. Eu, hein? Eu sou muito mais eu. Lógico que não, mano. Olha aí, ó. Eu sou o Avatar. Olha a testa. Olha a testa aqui. Isso é todo esquisito, mano. Eu tô bugado. Nada a ver, mano. Só vamos, que a gente tem que fazer agora mais missões pra ficar o mais forte possível. E ir conhecendo outras ilhas. Eu acho que deve ter outras ilhas por aqui. Não sei, mas bora... Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem um bicho aqui. Outro velho. Nossa, vamos ver. Perdeu, Avatar. A escada está precisando de reparos, mas não tem problema. Você pode saltar. Ah, eu acho que era pra ensinar que a gente poderia saltar, mas a gente tá saltando desde o momento que chegou aqui, velho. Pois é, moço. Eu já sei saltar. Tudo bem? Você não precisa me ensinar. Tá tudo certo. Ju, vamos ver então se você consegue saltar até... É, você consegue. Nossa, essa pessoa, Avatar, significa que as outras pessoas não sabem saltar. Não. Ó, tem mais um bichinho. Esse parece ser o lugar ideal para meditar e definir seu ponto de vocação. Assim que você ganhar um ponto de maestria, você pode meditar para desbloquear técnicas de dobra. Ah, eu entendi. Nossa. Ó, quando a gente derrota um inimigo, você vem aqui e senta. Aí quando você senta, eu acho que você libera... Ah, entendi. Aqui que você libera suas dobras, que nem eu sou dobrador de ar. Ó, vem aqui ver. Gente, que momento mais paz. O que eu faço aqui? Eu cliquei na de ar, peraí. Ah, não, véi. Sai fora. Ah, tá. Aham. Achei chique. Eu tenho três. Você tem três. Ah, tá. Eu acho que eu não tenho nada. Mas bom, Ju. Não, eu tenho três para, tipo, no total. Para duas, para desbloquear. Ah, sim. Mano, sabe qual o problema? Esse maninho tem espadas na cabeça dele. Ou seja... Me batalha. É, então, Ju. Acho que a gente vai ter que fazer, ó. Avatar, gostaria de praticar dobras? Eu posso te falar mais sobre como dobrar os elementos. Então você pode testar contra mim. É, vamos duelar, né, mano? Vamos duelar com ele. Como é que eu faço, gente? Porque eu não tenho água aqui, né? Aí, ó. Você estava falando de água? Olha aqui, olha aqui. Uh, água. Beleza. Isso aqui é água? Sim, água. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai fora, velho esquisito. Sai de mim. Nossa. Tá, ele é forte, tá? Ele é forte. Sai, velho. Sai, velho. Mas eu sou o Avatar, cara. Eu não perco com ele. Ah, blá, blá, blá. Mano é Avatar. Ah, para. Sem mim, você vai tomar um couro, meu filho. Olha lá, ó. Pior que eu acho que a sua é mais forte do que a minha, hein? Eu e meu cuspe tá como? Arregaçando, velhote? Que isso, mano. Essa menina aí não sabe nem o que é dobra de água. O Avatar vai ter que se dar para ela. Vai lá, ó. Nossa, amor. Eu sei que derrubou ainda. Beleza. Excelente desempenho, Avatar. A cada duelo, você ganha ponto de maestria. Esses pontos podem ser usados para aprender novas técnicas de dobras ao meditar. Oh, eu ganhei um ponto. Eu acho que eu também. Oh, vou ver. Será que eu já consigo desbloquear então mais uma dobra de ar? Vamos ver aqui. Ó, dobras de ar. Ah, e a segunda dobra de ar, ela custa dois pontos. Ou seja, Ju, a gente vai ter que lutar mais uma vez. Tipo, mais contra outra pessoa, é claro. Então eu vou dar um couro em outra pessoa e você só me ajudar. Bacana, entendi. Que isso, pô? Essa menina aí tá mó arrogante, cara. Vai lá, Avatar. Confia no Avatar. Ó, tem mais um maninha aqui. Sentinela. Esses são as santuárias, tá? Beleza, eu não entendi. Foi nada aqui que ele quis falar para mim, mas eu quero... Tá sabendo ler não, Crazy? Não tô entendendo, mano. Pior que eu sei. Oh, olha o bisão! Olha o bisão! Nossa, tem o bisão! Não, se eu ia fazer o momento... O que é isso que eu ganhei? O apito de bisão! Oh, calma, eu chamei o bisão! Eu acho que eu fiz isso também. Quando a gente chama o bisão, a gente vem para ele. Vamos ver se esse velho aqui explica como foi... Meu Deus, mas o velho não tem nem dente. É uma velha, mano. Ai, desculpa. Oi, eu estou aqui para ajudar. Minha interface... Ah, tá. Não, aqui tá bem de boa. Ela... Tá. Eu não sei o que ela faz. Vamos ver esse velho aqui. Este é o meu bisão voador. Ele vai ser seu legal companheiro viajando pelo mundo avatar. Você está pronto para partir? Interaja com o seu bisão. Ah... Bom, eu entendi. O bisão, ele leva a gente para outra ilha. Porém, a gente não explorou nada dessa ilha. Então, Ju, o que você acha da gente explorar mais aqui dessa ilha? Acho uma ilha bem melhor, né, mano? Mas eu achei ele tão fofinho. Não, ele é, porque a gente só fez um duelo até agora, ó. E, Avatar, nós preparamos esse... Hum... Aqui é para dormir, cara. Pô, eu vou dormir, mano. Hum, eu também. Sai fora. Onde é que dorme? Aqui, aqui, ó. Ah, não, mano. Eu dormi no mesmo lugar que você, não. Sai fora. Você vai para o chão. Vai para o avatar. Vou dormir, não. Vou treinar. Fica aí. E... Para chegar no meu nível, eu tenho que treinar um pouquinho mais, hein, mano? Essa menina está meia doida. Ó, eu vou falar com mais um NPC aqui, ó. Olá, Avatar. Muitas pessoas devem muito aos avatares do passado. E eu sei que eu devo. Por esse motivo, muitos vão querer uma chance de duelar contra você. Vou lhe dar um presente, então. Aceite isso por minha conta. Tá, o que que eu ganhei? Oxi. Uh, manopla das ames. Eu não sei o que é isso. Visite a Ilha do Tempo do Ar para ver a coleção. Bom, e essa mina aqui quer lutar comigo? Você está vendo a Katara aqui? Ela é a Katara? É a Katara. É a Corra? Sério? Uhum. Então, ela só luta comigo quando eu tiver todas as dobras de água. Nossa, Ju, encontrei um bagulho aqui. Da hora. O quê? Ladrilho do Pai Show. Eu não sei o que é o Pai Show, não, mano. Cara, vamos descobrir, né? É, então. Esse mundo de avatares tá bem doido, mano. Tipo, tem muitas coisas aqui que eu ainda não entendo. Ah, aqui eles estão jogando. Eu estava ansioso para jogar um Pai Show. Clássico. Mas nós perdemos as peças. Você errou. Pai Show é um jogo. Entendi. Tem um jeito esquisito. Entendi. Depositei a peça. Caraca. Bom, Ju, eu... Ai, beleza, né? Ju, eu acho que não tem mais nada para a gente fazer na nossa ilha. Bom, vamos tentar viajar com o Bizão. Oh... A gente pode viajar. Desbloqueamos uma ilha, então vamos viajar. Oxi, nossa. Ah, eu acho que essa daqui é a ilha da Terra. Eu acho que essa aqui, será que é a ilha do... Ai, não sei, Sete, quem que é essa ilha, velho. Ah, vamos descobrir agora, ó. Boas-vindas a Ba Sing Si, a maior cidade do mundo. Boas-vindas a um anel inferior. Que é pitoso e amado. Me diga se você tiver mais alguma pergunta. Beleza, Ju, a gente acabou de conhecer essa ilha. Bom, pelo que eu vi, essa daqui é realmente a ilha da Terra. Cara, olha isso. Caraca, esse povo aqui treina, hein? Tá tirando um cochilo aqui, velho. Vamos falar aqui com esse maninho. Ei, meu amigo tentou enfrentar os Daufei, mas não deu muito certo. A vida é dura quando você não pode usar as dobras. Os Daufeis usaram as dobras de terra para bloquear o beco. Ah, tem alguém atacando essa ilha, Ju. Meu Deus. Bom, vamos procurar então. Vamos derrotar eles. Bora. Nossa senhora, tem muita coisa nessa ilha. Então, tem muita coisa mesmo, mas a gente tem que achar os Daufei. Olha o Zucco. Espera aí. O que? Ah, que massa. A gente luta contra ele? Encontrarei o Avatar. Eu sou o Avatar. Ah, meu Deus. Então eu vou aguentar contra o Zucco. Eita. Não, mas já, velho. Caraca. Bom, eu sou o Avatar. Eu acho que o Zucco não vai aguentar contra mim. Ah, mas eu sou o Avatar. Vai lá então, Avatar. Ai, 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 que isso? Tá, o Zucco é forte. Tá. Mas a dobra de ar é mais forte do que a de fogo. Pô, você também pode usar a dobra, né? Calma aí, é porque eu tô tentando pegar a água. A de água vai ser muito importante aqui agora. Pô, com certeza, mas eu já tô arrebentando aqui. Se ele parasse quieto... Toma, Zucco. Nossa. A única chance que você errou. Aê. Ele não para quieto. Tá, eu vou tentar levar ele pra você. Eu preciso pegar mais água. Cadê ele? Toma. Tá, eu vou tentar levar ele pra você. Ai, calma. Toma. Aê. Nossa, Jú do céu. Beleza, derrotei, derrotei. Lutei contra o Zucco. Cara, eu não ganhei nenhum ponto lutando contra ele. Entendi, então. Ele é um mau perdedor que ela tá de novo, Jú. Basicamente isso. Nossa, velho. Cadê? Cadê o coitado? Cadê o coitado? Tá aqui, tá aqui. Tô arrebentando ele já com a dota aqui. Toma, toma. Ai, sai. Tá, eu e os patinhos aqui nele. Nossa, que da hora. Toma. Nossa, a gente tá lutando contra o Zucco e eu me entreteno com os patos. Ah, acontece, né? Pra ele ficar esperto. Já era. É como se ele fosse um grande problema pra gente no momento. Então, porque, pô, a gente é muito forte e ele já tá quase indo de novo. Já era. E ele tá na água ainda, ele é um otário. Cadê? Ô, bosta. Sai fora, Zucco. Tá, já era, já era. Boa! Você derrotou ele, Jú. Tá vendo? Nossa, ganha a recompensa. Um. Dois. Agora eu posso liberar mais uma dobra de ar, ó. Vem aqui comigo. Ó, vindo aqui eu consigo liberar minha segunda dobra de ar, que é essa daqui. E toma. Ó, olha agora a minha dobra de ar. Caraca. Essa aí é da hora. Toma. Deixa eu liberar a minha segunda dobra de água aqui, então, pra ver. É essa aqui? Acho que é essa aqui. Vem, usa. Vamos ver. Ai. Ô, você virou um polvo. Calma. Olha aí, você virou um polvo. Eu sou... Ai, que bonitinho. Nossa, ele deve ser muito forte. Beleza, Zucco. Mas a gente ainda tem um problema. Olha ali na frente. O castelo está sendo atacado, eu acho. Ixi. Olha os caras aqui. Então, porque tá pegando fogo aqui o castelo, ó. Será que é a galera do fogo lá? Então, eles podem estar atacando aqui o castelo, tá, Ju? Eu acho melhor a gente ir lá investigar isso, beleza? Beleza?